Renato Abreu, ao nosso lado na bancada. Bom dia, Luciano Coelho. Bom dia, André Capiberib. Bom dia, Malveira. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, os queridos ouvintes da nossa rádio 97.7 e todos aqueles que já nos acessam pelo Facebook. Bom dia. Renato, bom dia, Renato. Eleição chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Eleição chegando domingo, dia da eleição. Saiu mais uma pesquisa, uma data folha. Veja, que mostra o crescimento do Bolsonaro, que já chega a 39% dos votos vagos. Cresceu novamente acima da margem de erro. Cresceu acima da margem de erro. Nos votos vagos ele já atinge 39%. Se você olhar e visualizar que os candidatos mantiveram os seus índices, significa dizer que ele cresce em cima de indecisos ou de segmentos que ele não tinha. E se você... E essa é a grande pergunta que se faz. Até domingo vai ter migração de votos, do voto útil, para o primeiro lugar, que é o que sempre acontece? O voto útil é o quê? O cara está para votar em fulano e, rapaz, não dá mais não. Vou logo votar aqui para matar o jogo. Então, se isso acontecer, ele pode ligar o primeiro turno ao que dizem os analistas, porque ele chega a 39% dos votos válidos. Ou seja, que é exatamente na conta que o tribunal faz, o TSE, sobre o primeiro turno e o segundo turno. A partir de agora, o que está interessando é a pontuação de votos válidos do candidato até domingo. Claro e evidente que vai ficar sempre esse ponto de interrogação. Por quê? Porque as pesquisas não captam a migração de voto. Ela capta até os índices. Você pode ainda mudar de voto? Aí ela capta. Ela diz que o eleitorado do Ciro Gomes, tantos por cento, pode admitir mudar o voto. O eleitorado do álcool e tantos por cento, pode... Os votos mais seguros é o do Haddad e o do Bolsonaro. Os demais são votos que admitem mudar, migrar. Para onde vão migrar? Essa pergunta não é respondida pelas pesquisas. Isso aí vai acontecer no dia da eleição. Comentário similar ao seu, Renato, ontem eu vi, enfim, assistindo os telejornais, procurando. Vê o posicionamento de alguns colegas, até para um turbilhão de informações, né? Mas a bancada, a galera da Globo News, um pessoal muito qualificado, eles descartam a possibilidade do Bolsonaro ganhar em segundo turno, em primeiro turno. Agora, quem fez um comentário exatamente igual ao seu, idêntico, idêntico, completamente idêntico, inclusive nessa questão de captação, de curva, de voto, tudo isso, foi o Bóvis Casoi. É, eu acho que não dá para descartar, não. Quem diz assim, eu descarto é porque está fazendo uma avaliação fora da realidade factual. Não dá para descartar a vitória dele, Renato. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Não dá para você cravar que ele ganha no primeiro turno. Não dá para cravar, mas também não dá para dizer, eu descarto. Quem está dizendo que está descartando é que está torcendo que ele não ganha. Eu não estou aqui para fazer torcida, eu estou aqui para analisar os números. Ele pode ganhar no primeiro turno? Há uma possibilidade? Há. Essa possibilidade é real? É. Por quê? Por conta do crescimento dele que virou uma onda. Esse crescimento do Bolsonaro em reto final de campanha é característica de onda. Onda é uma coisa que você não sabe o tamanho, nem sabe onde vai chegar. Luciano, sobre essa questão da onda, ontem eu conversando de manhã com um amigo muito querido, da minha mais inteira confiança. Um advogado que trabalha no interior do estado, no interior do estado do Rio Grande do Norte, como advogado também trabalha, faz, eu acho que ele defende as causas dele do interior do Ceará, interior do Ceará e do Rio Grande do Norte. Tem um perfil, sempre votou no PT, é eleitor do Ciro Gomes, assumiu inclusive no Facebook com o avatar, com aquela fotozinha do Ciro, né, que tem dos outros candidatos também, ou seja, um eleitor do Ciro Gomes, que tem uma ideologia petista, mas para votar no Ciro, para o CCR, essa questão toda, e por acreditar nas propostas do doutor Ciro. E conversando com esse meu amigo ontem, ele circulando pelo interior do estado, ele ficou impressionado com o crescimento do Bolsonaro nessa reta final, também no interior do estado, e os eleitores... Aqui no Ceará? Aqui no Ceará, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Ontem eu tive um... No Ceará e no Rio Grande do Norte. Ontem são parentes para ir me acertar você. Ontem eu conversei com uma pessoa bem ali, a gente estava batendo um papo em um determinado local, que é ligado ao PMDB, não é eleitor do Bolsonaro, é do PMDB, está na campanha, inclusive, de outros candidatos, não é Meirelles. Tu sabe que o PMDB... Sim, o Haddad. Ah, não sei se ele... Sim, mas enfim, siga, siga aí. Mesma coisa que você está dizendo. Impressionante o que eles estão vendo aqui, espontaneamente, o povo diz, não, para presidente... Mas em cima disso, Luciano, para jogar para você, e conversando com esse meu amigo, ele dizendo que o eleitorado do Bolsonaro foi para cima, e dizendo mesmo, fazendo... Eu não acho que é terrorismo, mas enfim, um pseudo-terrorismo, dizendo que o Haddad é contra o aborto, que vai fechar a igreja, que vai... Contra o aborto, não é a favor do aborto. Desculpa, a favor do aborto, que vai fechar a igreja católica, que vai calar a boca dos evangélicos, esse tipo de coisa. E o Haddad... E eu conversando ontem contigo, ontem, no decorrer do dia, e dizendo que o Haddad está sofrendo com isso, inclusive você me retratou, e é verdade, depois eu fui ver nas redes sociais, o próprio candidato, o Fernando Haddad, reclamando disso, reclamando da agressividade e das fake news. Mas como o mundo dá volta, né? Porque essa questão da agressividade, o que o PT fez com a Marina em 2014, não que eu concorde. O que eu não acho que foi correto com a Marina, também não acho que é correto com os outros candidatos. Mas o PT sendo contra... O Pernick está um dissanto agora. E se sentindo vítima de tudo isso, e essa questão desse crescimento do Bolsonaro, do interior do Nordeste, que particularmente a mim me surpreende. Bom dia para o Grijalvo Parente lá no Iubajara, o doutor Paulo Roberto, o Antônio Lacerda lá em Natal, o Marco Lino Neto em Santa Quitéria, o Olavo Souza, o Francisco Fransquinha, a TT Santos lá em Morrinhos, a Fernanda, querida Fernanda, bom dia lá na Polônia assistindo a gente. É o seguinte, há uma onda realmente, o que se vê. Primeiro assim, respondendo ao fake news, nunca houve realmente, há um fake news danado contra o Fernando Haddad, nunca o PT, eu acho que o PT sofreu, tanto fake news, tanta esconevação, tanta mentira, quanto o Haddad está recebendo agora. Mas eu acho que não chega nem perto a que os petistas fazem também com o Bolsonaro. Eu, por exemplo, na minha timeline, muita gente amiga, linda, querida, eu estou colocando aquela função soneca por 30 dias, porque eu não aguento mais. Toda hora tem gente muito próxima, gente muito próxima de mim, ou você ocultar tudo de fulano. Quando ela partilha uma bobagem, que geralmente eu digo, quando é uma opinião sua, até respeito, mas quando você partilha uma bobagem que é fake news, então eu mando ocultar tudo daquela pessoa que está partilhando. E a outra função é deixar fulano uma soneca por 30 dias, que eu não vejo nada do que ela está acontecendo, porque eu acho muita bobagem você ficar disseminando essas fake news de propósito. Quando uma vez eu falei com uma amiga minha, olha, mas o que você está partilhando não é verdadeiro. Ah, não estou nem aí, o negócio é... Bom, o Brasil tem uma pesquisa agora recente dizendo que é o campeão de fake news. É quem mais acredita nas fake news, é quem mais dissemina fake news. Isso não é bom para a democracia, porque isso que, como o André falou, o Haddad está sendo vítima e a própria família dele é muita esculebação no nível pessoal, vai para a esfera pessoal. Eu acho que não devia descambar por aí. Não é o Bolsonaro o candidato, mas os seus seguidores. E fica muito assim, as pessoas hoje estão com mais medo dos seguidores do Bolsonaro do que do próprio Bolsonaro. Bom dia, Fábio Anascimento e também o Rubem Brasil lá no ICÓ. Há realmente muito fake news contra o Haddad, mas há também contra o Bolsonaro. Quanto à pesquisa sobre é possível ou não é possível ganhar no primeiro turno, é possível, não é fácil. O Bolsonaro hoje está nos votos válidos 39%. Ele precisa conquistar mais 11. Em uma semana, em uma semana, conquistar. Tem que conquistar 11 pontos, seja de que forma for. Em uma semana, ele subiu 7 pontos. O Haddad, nessa semana toda, ele ficou estagnado, assim como o Silvio ficou estagnado, como o resto ficou estagnado. Então, aparece que Haddad chegou no seu teto. Então, não tem mais como crescer e os demais também não. Então, o Bolsonaro, nessa onda que está se prevendo, ontem mesmo, estava o Skaff já dizendo que vai se bandear pelo Bolsonaro e porque o próprio Doria já estava dizendo isso, que no segundo turno vai apoiar o Bolsonaro. E ontem, o Skaff dizendo que no segundo turno, até por uma questão de ética, que ele tem o candidato dele, que é o Meireles, dizendo que seria bom o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Se ele está dizendo isso, isso é o Skaff, é o que está pau a pau com o Doria lá em São Paulo, na disputa pelo governo de São Paulo. Se ele diz que é bom o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, é óbvio que ele está se bandeando já no primeiro turno para o Bolsonaro. Há realmente uma febre, uma onda bolsonariana. Aqueles movimentos contra Bolsonaro tiveram um efeito contrário, porque o eleitor do Bolsonaro foram para cima com medo. Aí o antipetismo também floresceu com mais força, gente que certamente não gosta do Bolsonaro, mas está indo para cima para voltar no Bolsonaro para evitar a volta dos petistas ao poder. Já tem o povo do Bolsonaro, já está analisando, hoje o Alckmin está com 8%, dizendo que se metade dos bolsonarianos, desculpa, dos votos de Alckmin forem para Bolsonaro, ele já vence no primeiro turno. É uma matemática meio difícil de você compreender, porque se ele tem 39%, o Bolsonaro e o Alckmin tem 8%, se 4%, 50% para lá, foram, digamos, 4,5%, então ele teria 43%, ainda ficaria mais, faltando ainda mais 7 pontos. Então, dependendo agora de decididos, de indecisos, porque ainda tem, segundo a própria pesquisa, 25% do eleitorado ainda está propenso a mudar de voto. Se esse eleitorado seguir a onda do vencedor, como acontece muito, de quem está na frente, é possível, sim, que o Bolsonaro vença no primeiro turno. Não é fácil. Agora, Luciano, tem um dado o seguinte, se você pegar aqui a pesquisa, só um minutinho, vai lá, pensei no data folha e diz o seguinte, Bolsonaro tem 39% dos outros vários, Haddad, 25%, Ciro, 13%, Alckmin, 9%, Marina, 4%. Historicamente, para pegar as eleições, a esquerda, a esquerda, ela tem na faixa de 30% dos votos. A esquerda do voto identificado com a esquerda. Se você analisar por esse prisma, se você somar Haddad, Ciro e Marina, que são, digamos assim, candidatos que fizeram o campo identificado com o segmento de esquerda, isso está muito acima do teto da esquerda, o que é que significa dizer. Tem muito voto aí que não é de esquerda, voto de centro, de centro, de esquerda, e para alguma razão, o cara está votando no Ciro, porque não quer o Haddad. ele se identificou com o Ciro, mas ele não necessariamente é de esquerda, ele não é petista. Esse voto pode migrar para o Bolsonaro, O voto da Marina também, que a Marina se desfaleceu, ela chegou até 15%. Não tem mais como cair, não é possível. Eu não sei, eu não sei mais como cair. Improvável, improvável. Eu estou só querendo dizer que... A Marina caiu da rede. Eu estou só querendo dizer aqui que aqui tem um balalho de voto aqui que não é necessariamente de esquerda. E esse voto aqui pode migrar na questão do voto útil. Sem contar com o Amoedo, porque ontem um dos fundadores do Amoedo foi ao Facebook e pediu abertamente que os seguidores do Amoedo votem útil no Bolsonaro por uma razão simples. Ele até usou uma terminologia que está sendo usada pelas redes sociais. O Amoedo é muito bom, mas o Amoedo pode esperar. Até dizia assim, o Amoedo pode esperar para 2022, é um cara jovem e tal. Agora, a prioridade é derrotar o PT. Então, isso dito pelo cara do novo. Ontem, o Chico Graziano, um tucano emplumado, que foi deputado federal, foi chefe de gabinete do Fernando Henrique Cardoso, pediu licença ao PSDB. Antes de ontem. Abandonou e não gostou do que a gente está falando. É Bolsonaro agora, não tem esse negócio de apoiar o PT, o PSDB. Mas ele falou que era Bolsonaro? Bolsonaro. Eu vi ele dizendo que não gostou da estratégia do... Não, declarou voto. Declarou voto do Bolsonaro. Eu não vi essa declaração de voto dele. Está no antagonista. Pode olhar. Isso for Deus. Exatamente. Chico Graziano. Por que isso é simbólico? Porque o cara é amigo do FHC, foi chefe de gabinete, não é qualquer um, não. O cara que foi chefe de gabinete. Está aqui. Saiu no Estadão. Amigo de FHC, Chico Graziano, Chico com X, para quem quiser pesquisar, deixa PSDB para apoiar Bolsonaro. Acabou. O cara não é só amigo do Fernando Henrique, que foi chefe de gabinete. Então, ele primeiro detonou a campanha do UAL. Isso é simbólico, é muito simbólico. Isso é simbólico. Porque é a força maior que tem da oposição do PSDB. Exatamente. Enquanto é Amoedo, enquanto é o Scarfe, quando é um Graziano, porque é um tucano de alta plumagem, é simbólico que muitos votos do PSDB estão realmente migrando para o Bolsonaro. E aí sim. Essa migração vai aumentar daqui para domingo, não tenho dúvida disso. O eleitor do... Ainda tem alguns eleitores do Alckmin relutantes. Aqui mesmo em Fortaleza, a gente conversando com o pessoal, mas eles já estão assim. Realmente não dá mais não com o Alckmin. E já estão pensando. E aí eu pergunto, se aí você vai fazer o quê? Eu digo, não tem, vou avaliar. No PT eu não voto, o cara diz logo assim. Eu acho que a análise... É um voto possivelmente útil para o Bolsonaro. A análise dos tucanos, eles foram fiéis ao Alckmin até a última instância. Viram que o Alckmin fez de tudo, com as suas estratégias, que não conseguiu se viabilizar. Então eles acham que é um mal menor abandonar o seu próprio partido para evitar que o mal maior, segundo eles, o PT, chegue ao poder. Para quem está no Facebook, nós estamos transmitindo o programa Hora da Notícia. Hoje está um pouco diferente, que não é com a câmera. Estamos no iPad, que deu um problema aqui na hora. Tive que começar numa câmera mais ou menos fixa. Estou tentando aqui, de vez em quando, mostrar os companheiros. André Capirip, que está aqui no estúdio, e Renato Abreu. O programa vai ao Acna 97.7, de segunda a sexta, de 5 a 6 da manhã. E eu faço um apelo para que vocês comentem e partilhem o vídeo para ampliar a nossa audiência. Em breve estaremos também na internet. É isso aí. Vocês assistiram o debate? Eu confesso... Antes do debate, te dar uma informação aqui? Eu vi só uma pincelada. Eu vi. Cláudio Dantas é aquele do antagonista, né? Sim. Ontem, o seguinte, o antagonista teve acesso a uma petição dos advogados e a Torre Palocci, anexada no processo de delação premiada em resposta a questionamentos do Ministério Público Federal. No documento, os advogados informam que Palocci indicou três testemunhas que podem confirmar entregas de propina. O italiano já disse que entregava dinheiro em cash, em dinheiro vivo, a Lula. Essas pessoas, segundo Palocci, estão no antagonista. Podem abrir aspas. testemunhar sobre os fatos, os encontros e as entregas de valores ilícitos. Além de indicar provas testemunhais, Palocci também já realizou o reconhecimento de diversas pessoas e indicou agendas oficiais e atos de ofício que comprovam o que foi por ele afirmado em sua colaboração premiada. Palocci já apresentou à Polícia Federal um relatório que somou os seis páginas, documentos que corroboram ao que foi por ele afirmado. Contratos, dados bancários, notas fiscais, manuscritos, e-mails, comprovantes do que ele chamou de doações oficiais, de ápice liso e de propina que, segundo ele, eram entregues em dinheiro a Lula. Sobre isso aí, o CNJ arguiu, entrou em cima do Moro e deu 15 dias para o Moro se explicar. E eu sou coerente com o meu posicionamento, o mesmo posicionamento que eu tinha na terceira feira quanto não tendo ontem. Ao meu ver, o Moro poderia... Enfim, vamos ver a explicação do doutor Moro para ele arrasoar porque tirou o sigilo da aderação do Palocci na semana da eleição presidencial. Disse na terça que acho estranho, continua achando muito estranho e se o Moro não conseguir justificar a altura, que pague com as consequências. Porque aí, ontem, ele tirou, novamente, mais alguns trechos do segredo de justiça. Ele justificou porque o processo tinha que abrir até para os advogados de defesa tomarem conhecimento para fazer a defesa. Mas tudo agora é a tantos dias das eleições. Não tem isso também. Porque tem um tempo a justiça não pode ficar parada. Eu sou a favor da luz em tudo. Então, assim, aqui a gente teve uma posição muito clara. O Renato era contra a entrevista do Lula e a favor do sigilo. Você é contra os dois e eu sou a favor dos dois. Eu acho que uma conta tem nada a ver com a outra. É, eu acho que tem que... Puxa, deixa o Lula falar as besteiras dele. Eu acho chato a Folha de São Paulo, o grande jornal, ficar fazendo isso daí, porque não divulgar também. Mas os nossos doutos ministros disseram que poderia atrapalhar as eleições. O Lula não é candidato. Isso tem que deixar muito claro. Se o TSE está preocupado com isso, o próprio TSE podia vir em rede e explicar isso daí. A outra coisa é assim, o Lula não sendo candidato, os petistas estão reclamando porque agora, nas alegações finais, a PGR pediu a condenação do Lula no caso de um apartamento vizinho aonde ele mora, lá em São Bernardo, que está envolvido no Instituto Lula, que é outro processo que tem contra o Lula. Então, estão aí os advogados gritando, a própria Folha de São Paulo sempre que começa a matéria diz, há tantos dias das eleições, olha, o processo está em fase de alegações finais. Então, se a justiça estivesse criando uma coisa, abrindo um inquérito, fazendo uma história diferente para dizer que o Lula está com um problema, é diferente, é um processo que já ocorreu esse tempo todo, não foi sobrestado e está aqui no momento das alegações finais. O que são as alegações finais? Aconteceu o processo, a defesa colocou suas provas, apresentou testemunhas, elas foram ouvidas e depois desse processo todo chega ao fim, antes do juiz decidir, recebe as alegações finais da defesa e da acusação. Então, é uma fase muito avançada já do processo. Não tem por que dizer também que foi usado agora há três dias das eleições, isso é também uma questão eleitoral. Mas como eleitoral se o Lula não é candidato? E outra coisa, Luciano, eu vou me acostar o seu arrasado dizendo o seguinte, primeiro que o Lula responde a outros seis ou sete processos e que isso vai se arrastar ainda há muito tempo e vai pegar em novas eleições aí para prefeito. Essa narrativa do PT de que ele é vítima de perseguição, isso é uma balela que já foi devidamente explicado. O PT, ele é o zer e venzer e mentir nessas horas. Ele não quer esclarecer nada, não quer, nunca assumiu os seus erros, nunca assumiu os seus erros, sempre a culpa é dos outros e os processos contra o Lula vão continuar. O Moro, inclusive, sobrestou o processo do Cid Gatibá exatamente para lancosarem ele de estar fazendo oitivas no meio do processo eleitoral. Por quê? Porque o processo está em fase de instrução. Ele achou por bem para evitar esse uso maledicente político que o PT faz, aí sim, o PT faz o uso com mentiras e ataques ao poder judiciário. Essa que é a grande verdade. O caso aí da delegação do Paulo tem nada a ver com a outra. Até em alegações finais, ele tinha que tornar os eventos públicos até porque a defesa tem que ter direito a conhecer para fazer a defesa prévia do implicado que é o presidiário corrupto condenado que está cumprindo o perito. Então, outros processos vão acontecer, outras eleições vão acontecer, muito certamente o Lula vai estar respondendo ou vai estar sendo condenado em véspera de outras eleições pelos malfeitos que ele fez. A justiça não pode parar porque nós estamos em processo eleitoral. Seguindo adiante, 5h21, ontem durante o debate, eu confesso que eu dormi antes do debate, acabei cochilando, acordei durante o debate e vi uma parte do debate. Mas eu vi uma parte do debate, acordei por volta de 11 horas e assisti uma parte do debate. Ah, na TV da Sala para não incomodar a minha mulher. E que debate meia boca, né? Agora, o Haddad foi autêntico. Defendeu o Lula, disse que o Lula é vítima, que o Lula é preso político, que o que está acontecendo no país é um absurdo, saiu mesmo aí para um desespero total tentando captar nessa reta final o restante dos votos do eleitorado do Lula. E o curioso... Ele admitiu, mostrou que é realmente pau-mandado, né? O poste. É, e ele trocou alguns afagos, afagos no bom sentido da palavra, alguns elogios mútuos, enfim... Com o Ciro, com o Ciro, inclusive elogiu a gravata vermelha o Ciro, esse tipo de coisa. Agora consta, pelo menos foi noticiado até por blogs, o Grupo Povo de Comunicação e outros portais de comunicação que merecem nossa maior credibilidade aqui no Estado, que o Haddad pode encerrar sua campanha eleitoral aqui no Ceará, lá na região sul do Estado, lá em Juazeiro, Crato e Barbalha. Se for assim, eu não vejo grosseria maior para com o Ciro Gomes do que um ato desse. Ele tinha que encerrar em São Paulo, que é onde ele tem domicílio eleitoral. Ele veio fazer encerramento aqui no Ceará para o candidato que ele joga a lantejoula e que possivelmente vai estar com ele no segundo turno, se tiver segundo turno. Eu concordo contigo, é uma grosseria. Se bem que mais grosserias que o PT já fez com o Ciro Gomes parece que não surte muito efeito não, porque o que o PT já fez com o Ciro, o PT já fez com o Ciro Gato e Sapato. Venhamos em Comenha. Aquela história do tite de leitor, aquela história de cozinhar o gato, já enrolaram o Ciro, já disseram venha para cá que você vai ser meu candidato. O Ciro foi para lá, foi desmoralizado. Quer dizer, o PT já usou o Ciro, já fez do Ciro Gato e Sapato. Agora, você falou, Renato, que nunca fez uma autoavaliação, nunca fez um pedido de desculpa, nunca fez uma autocrítica. Ontem a Marina cobrou isso do Haddad, né? Na hora houve um confronto lá dele. E ele não fez, né? E a Marina, não, ele disse que fez. Não, eu já fiz, várias vezes já pedi desculpa, mas não diz de quê. E na hora em que ele vem com esse discurso que o Lula é um preso político que está sendo justiçado, que a lei brasileira persegue o Lula, cadê a autocrítica? Então, o Lula não fez nada. É a justiça que está fazendo alguma coisa contra o Lula? Deixa eu te dar um bom dia para Gorete Alencar, o nosso querido lá de Garanhuns, o Emmanuel, dizendo que lá na terra do Sacatrapa quem vai ganhar é o Bolsonaro. Filipe Moraes, o Márcio Manuel dos Santos, de Minas Gerais, a Sandra Biguete e a Lúcia, um grande abraço para vocês. Eu só queria perguntar, Luciano, ao pessoal da Globo, eu respeito as regras que a Globo está no seu debate, mas eu acho que a Globo deveria, como principal veículo de comunicação no Brasil, rever, claro que agora não dá mais. O acordado não é caro, né, Renato? Eu não estou, peraí, eu estou dizendo que dá para rever o que está errado, porque eu não acho razoável que, por exemplo, num debate esteja lá o Boulos, que tem 1% de pesquisa, e deixe de fora o Amoedo, custava ter o Amoedo ali, deixa o bolo, não estou querendo que tire o bolo não, deixa lá ele dizendo as imbecilidades dele, porque aquele rapaz é um imbecil, deixa ele lá, a gente bota o Amoedo, porque o Amoedo tem 4% da pesquisa, faltou ali, por exemplo, o Amoedo, porque é um cara que se inseriu no debate, tem um possível. Qual foi o critério mesmo? Por que o bancado? A bancada. A bancada. Pois é, mas eu acho que a Globo, nos próximos critérios, pode estabelecer pontuação de pesquisa, nada mais razoável. Ou então, não, veja bem, qual é? Qual seria a dificuldade de botar mais uma bancada ali? Naquelas entrevistas individuais era pesquisa, era quem tinha um teto lá de pesquisa, quem tivesse a pesquisa poderia ir, e agora no debate foi bancado. Porque tudo bem, eu não estou querendo tirar o direito de ninguém falar não, deixa o Amoedo lá, até porque eu acho que cada vez que aquele rapaz fala, ele diminui, ele já tem 1%, ele vai terminar com menos 1%, porque ele é um completo imbecil, mas bota o Amoedo também, para a gente ouvir, custava ter o Amoedo, enfim. O Meirelles está com fixação nele, chamando o rapaz de malandro. Eu queria ver a carteira de trabalho do Bônus, para se ter algum carinho, eu queria ver, porque o trabalho dele é ficar fazendo invasão de terra por aí. Bom dia para o Gilardi do Candidazinho, para o doutor Paulo Roberto, o Arlésio Marinho está dizendo que se o Moro tivesse divulgado quando Lula era candidato, o PT teria criticado o Moro. Se o PT ganhasse as eleições, se o Moro divulgasse a delação após as eleições, o PT criticaria porque prejudicaria a montagem do novo governo. Então, em que tempo é que o Moro iria poder fazer alguma coisa? É, tem razão. A justiça não tem... Há o tempo da política e o tempo da justiça. Agora, é assim, o que é que cria essa história? Porque, se o Moro sobrestua o sítio de Atibaia para que o Lula não fizesse palanque, ele realmente... nisso aí eu acho um pouco de incoerência. Então, ele não deveria ter feito a divulgação do Palocci, não aguardava realmente para não ser usado pelo lado contrário. Mas aí, em defesa do Moro, tem que um estar nos ritos finais, o outro estará na fase de instrução. em defesa do Moro são dois momentos diferentes do processo. Quem vai sair em defesa do Moro vai ser a pena dele se justificando ao CNJ. Vamos esperar o que é que ele tem a dizer, né? Sobre... Mas, ele deu uma coletiva na época, André, ele explicou porque que estava fazendo aquilo ali que a própria, dizendo isso, essas coisas mais técnicas, né? Primeiro que estava tirando o sigilo só de parte dos anexos, ele já era conhecido porque esses depoimentos foram pegados desde abril, se eu não me engano, e ele tinha que levantar o sigilo para que a própria defesa tomasse conhecimento e se posicionasse, Porque se ele não fizesse isso, ia ele não alegar cessiamente de defesa e podia dar até nulidade de processo. Tem umas questões jurídicas que a gente tem que ter cuidado quando fala e não entrar no roubo a roubo político porque processo não tem muito a ver com política não, tem a ver com ritos judiciais e nisso o juiz Sérgio Moro é mestre. Eu não vou me arvorar a ensinar o Sérgio Moro fazer o trabalho dele que ele já mostrou que ele é muito bom nas questões judiciais. É bem grandinho para isso. Ele faz com competência e é bem pago para isso. Está vendo aí a minha pergunta aqui? Olha, veja bem, o Cabo Dacilo, o partido dele, patriota, não tem representação do Congresso. No último debate da Record ele estava, eu não estou falando que a Globo, eu estou só dizendo os critérios que eu sou maluco dessas editoras de TV. O Cabo Dacilo não teve no último debate, até chamou todo mundo de cara de pau, que ia trazer um gole de peroba para passar na cara de todo mundo, levantou a Bíblia, aquele negócio todo, pois é. O Cabo Dacilo participa, por que o Amoedo não participa? Se tem mais porcentual do que o Cabo Dacilo. Mas o Dacilo não participou ontem, não. Não, mas participou do SBT. Cada grupo de comunicação tem seus critérios. Eu estou só dizendo que esses critérios podiam ser revistos. Ou então, faça o seguinte, já que é o primeiro turno, bota tudinho, rapaz. Não, não, eu sou contra. Eu sou favorável a esses critérios. Eu acho que já tem muita gente. Já tem muita gente. Eu crio uma confusão. Eu acho que não são debatidos. Pois então, eu acho que, é uma sugestão. A Rede Globo, que é tão ansiosa nas coisas dela, estabelece, não agora, que já passou, inclusive, mas tem mais debate no primeiro turno. A votação é domingo. nas próximas eleições, estabelece, pelo menos um percentual. Nós vamos chamar quem tiver até 4%. É um critério. Porque eu acho que o critério é errado. Mas 4% aonde? Da pesquisa. Aí já vai começar os despedir-se. De que pesquisa? Das que é a Globo contratar. Da pesquisa em golpe. Pronto. Quem tem até 4%. Aí quem tem 3% não entra. Aí os eleitores de quem tem 3% vão dizer que as pesquisas foram manipuladas para quem tem 3%. O Ronilson, é, a gente tem que ter um parâmetro, senão fica muito doido. Ronilson Sérgio, evangelista, bom dia, concordo com o Renato, o Amoedo deveria ter participado. Esse modelo de debate está fadado ao fracasso, certamente ele quis dizer. Bom dia para Sandra Cordeiro, para o Feijó Santos, o Manuel, Márcio Manuel dos Santos, mandando um abraço para todos nós, Maurício Teles Freire, o Francisco Franskin, o Cabo Daciolo, critica muito a Globo, por isso foi bocotado ontem. Não, já foi explicado, tá? O critério aqui era bancada. Bancada assim, quantos deputados têm o partido dele, dependendo dessa quantidade de deputados na Câmara Federal, Câmara dos Deputados, ele poderia participar ou não. Ô Nilson, bom dia, bom dia para a Regina Sena, para a Lúcia Mapa Adão. Pois é, eu acho que tem que ter um critério, porque a gente são 13 candidatos. Com a redução que houve, já está chato o debate, você não consegue debater muita coisa, né? imagina se botar esse povo todo, né? Imagina a Vera Lúcia lá do PSTU, falando para nós, tomando nosso tempo sobre os debates. pode ver, Lúcia. Infelizmente, eles vão ter esse problema. O formato do debate da Globo Outro, interessante, porém, esbarra no problema. Quando você chama o candidato para ele escolher quem ele vai perguntar, aí teve os combinemos. Por exemplo, o Álvaro Dias, literalmente, o Haddad está revitando ele. Por quê? Porque o Álvaro Dias está enfrentando o PT. O Álvaro Dias pegou um papel e disse assim, ó, isso aqui eu vou entregar você no final do programa para você entregar o verdadeiro candidato do PT, porque você é um poste, você está, um fantoche dele. Aí irritou o Haddad. Ele pegou um papel assim e disse assim, isso aqui, para você levar para o candidato do PT, que não é você, é o presidiário. Você aqui está só, você é um fantoche dele. Quer dizer, aí ele foi rifado. O Ciro ficou fazendo combinemos ou com o Haddad ou com a Marina ou com o Boulos. Teve um horário que o Ciro chamou o Boulos para comentar algo que o Boulos não tem o menor, o menor absurdo de comentar absurda. Foi só para fazer combinemos para evitar quem? Para evitar o Álvaro Dias. Então, infelizmente, os debates incorrem nessas coisas. A respeito do Álvaro Dias, o Juliano Medeiros, você sabe quem é o Juliano Medeiros? Juliano Medeiros é presidente nacional do PSOL. Ele estava lá na mesma sala que estavam os candidatos no IPT comitê antes do começo do debate. E ele disse que o Álvaro Dias estava muito doido, possivelmente tinha tomado uns uísque a mais e que levou uma reprimenda do Haddad. Disse, Álvaro, se comporte, você está fazendo brincadeira, isso é um brincadeiro. Isso é mentira do PSOL. Ele não estava doido, eu assisti o debate, ele não estava doido, ele estava muito sereno, agora disse umas verdades que o PT não gosta de ouvir verdade. O problema é esse. O PT morre de medo da verdade. Esse é que é o problema do PT. Eu não estava lá para cheirar a boca dele, na minha televisão não dá para sentir quem bebeu, quem cheirou, porque talvez a gente tenha cheirado também. Eu não sei, como é que eu vou saber? Eu estou na televisão, eu vou saber quem cheirou, quem bebeu, quem tocou o cajaza, quem tocou o uísque. Eu acho que ele estava muito sereno, muito tranquilo. Se seguindo adiante. Agora ele tocou nos casos do PT, coisa que os outros fizeram. Até mesmo o Meirelles foi meio patetão. Deixa eu fazer aqui uma pergunta a vocês. Ainda sobre o debate e eventos paralelos ao debate, o Jair Bolsonaro, candidato para o Jair Bolsonaro, candidato para o PSL, é um direito dele. E ele já, em reiteradas vezes, se mostrou favorável à postura do presidente norte-americano, Donald Trump, disse que gosta do Trump, teve em um passado não tão distante, no começo do ano, nos Estados Unidos e em visita aos Estados Unidos, deu continência à bandeira americana, quem quiser ver o vídeo e as fotos está na internet, tudo isso. E ontem, no mesmo horário, do debate, o Bolsonaro, o direito dele, deu entrevista dentro de sua residência ao canal do Bispo Maceiro, a TV Record de televisão. E aí eu pergunto, já que ele confessa admirar o Donald Trump, é um direito dele, será que ele está procurando construir uma Fox para chamar de sua? Não acho que não. Eu acho que, primeiro dizer o seguinte... Vamos contextualizar, o que é Fox para chamar de sua? é porque a Fox é uma rede de televisão americana que é fã do Trump, desde as eleições se posicionou a favor do Trump e ainda hoje defende o Trump. Tem uma diferença muito grande nas questões de imprensa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país revendo a dependente livre, onde a construção do sistema de imprensa foi bem diferente do Brasil. Aqui as emissoras de rádio e televisão têm vinculações com políticos. É uma coisa totalmente diferente. Não dá para você misturar duas coisas. Por exemplo, lá o dinheiro estatal não irriga as empresas de comunicações como aqui. Tem umas coisas completamente diferentes dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, a iniciativa privada faz questão de bancar a imprensa para ter uma imprensa livre. É bom lembrar que foi a imprensa americana que derrubou o Richard Nixon. Aqui ainda tem um pouco disso ou tem um pouco disso, melhor, se posicionando em São Paulo. Pois é. Em São Paulo. O empresariado paulista mesmo e paulistano também banca lá e faz questão de bancar alguns veículos de comunicação, principalmente o jornal Estadão e a TV Bandeira. E eu vou dizer uma coisa. Dos governos, vamos pegar aqui só a fase depois da Constituição de 88. Dos governos que nós tivemos, nenhum dos governos quis maniatar a imprensa. O PT é o único partido que vez por outra tem esse xarivari de querer maniatar a imprensa, de querer chafurdar nessa questão. Com a própria recorde. Com a própria recorde. O PT que tem essa mania. Agora mesmo, no show Haddad, no programa dele, tem umas coisas muito esquisitas sobre regulação de veículo de comunicação, que ele tem que explicar isso. O que é regular comunicação? É fazer aquilo que o Chaves fez na Venezuela? Se foi a ditadura. E o Brasil não aceita isso. O PT que tem essa mania de ficar com essa coisa. Porque o PT não aceita crítica. O PT ele quer o modelo de cubano de rádio. Só se for. Aqui no Brasil, não. Aqui nós não vamos ter uma rádio estatal e temos um programa estatal que é a voz do Brasil. Que o PT usou ela para fazer propaganda dos governos dele quando foi presidente da República. Hoje quem faz é o Temer. Isso é do jogo. Eu acho que não tem nenhum candidato o Sarney foi presidente do Brasil. Em nenhum momento o Sarney tolhou vem de comunicação. Fernando Henrique em nenhum momento só o PT tem que ter essa tentação autoritária. Só o PT. O Bolsonaro em nenhum momento fala em regulação de mídia. Em nenhum programa do governo de governo dele não tem isso. Ele se coloca como liberal. Ontem ele deu uma entrevista que foi gravada. Disseram que era ao vivo e eu assistia a entrevista todinha. Foi gravada. Agora a regulação de mídia que se frisa também que grande parte da mídia e as maiores empresas de comunicação quando não conseguem verbas gordas oficiais indo ao seu encontro da diferenciação do que acontece aqui e acontece nos Estados Unidos. Quando não conseguem verbas gordas quando não conseguem dinheiro do governo do governo federal começa a chantagem a céu aberto como a própria Rede Record fez o Luciano Lembrou logo no começo do primeiro governo Lula. Eu quero só dizer aqui o seguinte eu sou um crítico do sistema Globo todo mundo me conhece você me conhece o Luciano eu sou crítico mas tem que dar certo o que é de César nessa eleição agora e nessa reta final a Rede Globo e o sistema Globo tem se portado de uma maneira jornalisticamente absolutamente aceitável e responsável e elogiável coisa que não tem feito a Folha de São Paulo que tem tentando fabricar notícias contra um candidato no caso o Bolsonaro. A Folha das últimas edições ela se avermelhou que não é uma uma tradição da Folha a Folha é um jornal liberal a Folha sempre foi um jornal liberal e um jornal plural nesses últimos dias ela parece tem uma manchete da Folha que parece muito um jornal povo aqui Tupiniquim tá entendendo? É um negócio meio petista não dá pra entender essa postura da Folha a Globo muito pelo contrário a Globo não embarcou naquela narrativa mentirosa que a Folha quis dar do Itamaraty a Globo não entrou nisso a Globo por exemplo deu minimamente a história do vazamento da briga de casal com a questão que corre em segredo de justiça na vara de família a Globo minimizou então a Globo justiça se faz a rede Globo eu sou muito justo a minha escrita ela tem tido uma postura do ponto de vista da cobertura jornalística dessas eleições elogiava o sistema Globo concordo em parte concordo em parte digo porque o Luciano provavelmente vai mas eu defendo a liberdade de imprensa o Luciano vai discordar acredito eu do que vou dizer agora até porque já discordou eu vou tentar concordar só pra discordar de você não, não, eu acho que não eu acho que você vai discordar eu acho que a Globo fez um grande disserviço um grande disserviço quando com aquela postura extremamente agressiva e não construtiva penso eu para com os mas foi com todos sim, com todos mas para com os candidatos a presidência da república na bancada do JN concordo com a sua crítica porém a postura dela foi isenta que foi com todos vamos por parte Globo eu amo a Globo acho que a melhor companhia de televisão do mundo mas é um orgulho nosso a Globo principalmente na teledramaturgia mas deixa eu dar um bom dia para o Celinho Nogueira o Eufrágio Francisco a Mara Nunes bom dia, amada que ela nos chama de amados então vamos retribuir Fabiano Alves Carvalho o Bivar Guimarães o Jesus Alves a Antônia Brito lá no Distrito Federal e o Jordânio vamos lá só para começar se você quiser uma teoria da conspiração Renato já que você não gosta da Folha de São Paulo você lê o editorial não, não é que eu não goste não, digo nesse aspecto eu estou desconhecendo a Folha dessa campanha você chegou a ler o editorial de hoje? não não, hoje não ela diz é melhor no segundo turno está vendo aí? está vendo aí? está vendo aí? então acelha calma não, ela diz assim que faz uma análise ela quer escolher pelo povo não, ela faz uma análise mas é interessante toda vida que é no segundo turno o candidato sai com mais votos sai com mais legitimidade então há um argumento técnico para isso daí mas quando o Fernando Henrique ganhou ninguém disse isso porque se ele não, pois é mas depois disso daí ninguém mais ganhou no primeiro turno mas quando o Estucano ganhou duas vezes no primeiro turno a Folha não reclamou ok, ok mas é assim o que é que ela diz é que se hoje se eleger o Bolsonaro ele vai se eleger com menos votos que ele teria se fosse eleito no segundo turno isso é um ponto e é fácil é fato, né porque hoje ele tem 39% dos votos válidos se ele for no próximo então todos os votos que vão para a Marina que vão para o Alckmin que vão para qualquer um dos outros adversários terão que se decidir entre um dos dois ou branco é, tudo bem mas ele não vai posso me evitar é remota porque o voto desses dois aí estão muito consolidados cristalizados mas ganhar no primeiro turno é tão democrático não, sem dúvida sem dúvida ele fala de ter mais legitimidade porque o país está numa crise qualquer que seja o candidato é bom a gente se preparar que a gente vai piorar um pouco antes de melhorar porque os problemas são graves não puderam ser atacados pelo Temer como ele quis e a PGR não deixou e na verdade ao contrário o Temer está saindo como o pior em termos de avaliação o pior presidente do Brasil que eu acho uma injustiça porque ele tentou realmente resolver os problemas e obviamente para resolver os problemas a gente vai ter que sangrar um pouco é como se tendo um tumor e a gente vai ter que sarjar esse tumor vai doer um pouco para a gente depois isso fica bom não tem como fugir seja qual for o candidato eleito vai ter que enfrentar esse problema e nós vamos ter que sofrer um pouco em relação a isso daí então para as reformas para as medidas de reforma que vão vir por aí é bom que o candidato venha com um caminhão carregado de votos para ter esse apoio popular e dizer olha eu vou ter que fazer isso daqui porque nós pegamos o país num buraco e para a gente resolver nós vamos ter que fazer algumas reformas mas o próprio Bolsonaro está apontando para isso daí enquanto que o Haddad está apontando para o contrário nós vamos trazer o país de Lula de volta isso é uma clara mentira que isso não acontece a gente quer ir para a frente Globo o que a Globo fez concordo com o Renato e posso discordar que faltou um pouco de jornalismo porque a Globo queria se postar pelo menos os seus profissionais como uns caras que estavam ali para torturar em termos jornalísticos os candidatos explorar o que tinha de polêmico o que tinha de vulnerabilidade em cada candidato e isso se explica é um tipo de jornalismo eu acho que não é o jornalismo que eu defenderia mas é um tipo de jornalismo e é jornalismo que eles optaram e optaram e fizeram com todos a Folha de São Paulo realmente não sei se para conquistar votos ou como diz o Renato fazer uma campanha trouxe em sua manchete o que eu achei deplorável como jornalismo já disse isso aqui e vou repetir uma fonte terceirizada ela colocou na manchete dizendo que Bolsonaro ameaçou a mulher a mulher de Bolsonaro disse que foi ameaçada de morte a Globo quando colocou e não foi a manchete principal colocou assim Bolsonaro ameaçou de morte a sua mulher diz matéria da Folha a fala da mulher nega a manchete quando você lê é que é um absurdo a principal fonte primária é a mulher e nega a manchete e a manchete vai para a fonte terciária tipo fofoca porque a própria Folha diz que era um um memorando do Itamaraty de um dos embaixadores um dos diplomatas dizendo que ela disse a um outro diplomata quer dizer não foi a ele ele está reportando que a mulher do Bolsonaro é como se eu dissesse olha a mulher do Bolsonaro disse ao André que disse ao Renato que tinha sido ameaçado de morte e a Folha elevar isso a manchete principal isso aí realmente foi uma falha jornalisticamente falando quando essa notícia surgiu naquela tarde a Folha falhou eu entrei no site da Folha e fui ler a notícia porque eu não gosto de ver manchete eu vou na matéria e eu fui ler a matéria na índia no vigésimo primeiro parágrafo da matéria ou seja lá embaixo como é no vigésimo primeiro parágrafo era grande a matéria a matéria é grande no vigésimo parágrafo não ia não a Folha tem uns parágrafos não tem aqueles no vigésimo primeiro no vigésimo primeiro eu contei no vigésimo primeiro parágrafo da notícia a Folha ouviu a mulher do Bolsonaro que negou a manchete ou seja não foi nem na rede nem sobre o vídeo não quer dizer ela tem uma manchete eu não contei os parágrafos mas botou lá embaixo a versão da mulher no vigésimo primeiro eu contei quer dizer isso não é jornalismo então um jornal que faz um negócio desse hoje vem com o editorial é melhor no segundo já tinha que colocar no link na hora que dá notícias a mulher nega nem que desce os detalhes lá pra baixo eu prefiro inclusive eu prefiro eu acho que nós jornalistas nós temos que nos policiar sempre sempre eu costumo fazer isso porque muitas vezes a gente tende a ser arrogante de dono de verdade vamos saudar aqui um jornalista deixa eu dar um bom dia aqui a um jornalista que não está nos ouvindo mas enfim era um jornalista deixou de ser jornalista e voltou a ser jornalista quem é voltou a ser jornalista o Paulo Henrique Amorim voltou a ser jornalista voltou olha só alguns alguns tópicos dele no conversa fiada blog dele Ciro no debate da Globo voto sem ódio Bolsonaro cola corrupção no PT é data da folha confirma Bolsonaro 35 Haddad 22 Ciro 11 e por aí vai por que que voltou a ser jornalista caldo bispo não é o chefe dele ah sim a gente tem que ter cuidado viu agora eu vou cuidar só um pouquinho porque em relação a isso daí tem aqui um nossa que achando que também nós não estamos sendo jornalistas o que com o nome dele aqui já passou aqui mas eu tenho que explicar isso pra ele Ronaldo de Souza de estar na escuta Valônia o Marcílio o Aquim cadê o Domingo Sávio Pinheiro mandando um abraço de senador Pompeu Odson Celestino bom dia Luciano vocês são jornalistas o cabo eleitoral do coiso menos menos ele está pedindo que a gente seja menos eu não sei nós estamos fazendo aqui a nossa análise o coiso como vocês chamam deixa eu dizer uma coisa aqui vai dizer uma coisa sobre o coiso não não em cima do coiso só um gracejuzinho que o Luciano fez ontem no facebook que eu achei maravilhoso como é que foi Luciano deu uma repercussão boa o que foi ah uma frase foi foi não porque se o camarada diz coiso coiso ou seja cai bem naquilo que você cunhou no facebook eu disse assim fascista é o que não aceita o outro fascista não aceita o outro você não aceita fascista logo você é fascista o Agnaldo Silva que é jornalista não é escritor de novela da Rede Globo veja bem o Agnaldo Silva ah eu li bom esse escritor de novela da Rede Globo e que tem sobre os artistas e ele inclusive tem uma posição sexual assumida ele é homossexual direito dele nada contra eu sou contra querer ensinar homossexual a ler pra criança de 5 anos em escola escola não é pra isso não como que é o bolo como que é a turma do PT não escola é pra criança estudar agora se o cara cresce e tem inclinações resuma a sua vida seja feliz meu filho o Agnaldo Silva é feliz do jeito dele respeito agora olha o que ele descreveu o Agnaldo Silva nós artistas abre aspas né prazer dele nós artistas precisamos tomar um chá de modéstia e eu vou parodiar dizendo aqui nós jornalistas também precisamos tomar um chá de modéstia podemos até ser muito boas no que fazemos mas não temos o poder e nem o direito de fazer a cabeça das pessoas oh pancada o povo sabe o que quer e as vezes o que ele quer é diferente do que nós na nossa vã vaidade queremos impor a eles que frase do Agnaldo e eu vou mais além ontem numa discussão e eu quando eu ainda troco ideia sou político mas quando uma coisa começa a se acelerar eu digo bom assim vamos voltar as amenidades porque as pessoas tem uma maneira de dizer assim o povo o povo brasileiro é muito idiota vai votar nesse cara eu digo você tem que respeitar na democracia o desejo do povo o povo está se inclinando para votar no Bolsonaro e é preciso ser respeitado quer dizer que o povo só acertou quando ele escolheu o PT o povo já escolheu o PT isso é democrático o povo já deu ao PT o Lula já recebeu do povo 82% de aprovação e o que é que ele fez com isso? se enlameou na roubalheira vocês do PT tem que parar de ser arrogantes vocês já tiveram todo o aplauso da classe média de todo o segmento do país vocês jogaram isso na lata do lixo respeitem o povo se o povo resolver eleger o Bolsonaro do primeiro turno vamos respeitar a decisão sábia do povo o povo não é sábio só quando vota no que eu quero não numa democracia a voz do povo não dizem que é a voz de Deus a voz da Azula tem que ser respeitada em 89 eu quero lembrar aqui pra mim pra mim na minha van filosofia os candidatos mais preparados pra governar o Brasil eram o Brizola e o Mário Covas podiam ter ido pro segundo turno mas o povo entendeu que seria Collor e Lula e assim foi e o Collor ganhou depois o Fernando Henrique ganhou depois o PT ganhou em 4 eleições então uma novidade o Bivar Guimarães mandou uma notícia eu estou checando é um ouvinte nosso que foi? Ciro gosta de Globo gosta da Globo Break News Manchete título da Veja Nunca mais piso nesse lugar disse Ciro Gomes sobre a Globo o presidenciável foi procurado por oficial de justiça nos bastidores o candidato Ciro Gomes do PDT esbravejou contra a TV Globo na sala de imprensa da emissora no Rio no final do debate presidencial na noite de quinta-feira ele se queixava da emissora por segundo relator ter autorizado a entrada de um oficial de justiça em seu camarim para notificá-lo sobre uma ação movida por João Dória candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB a quem chamou de farsante em diferentes ocasiões como Ciro não foi até o camarim ao final do debate o oficial seguiu atrás dele na sala onde haveria a entrevista coletiva a ordem da justiça determinava que o candidato fosse citado na Globo ao fim da coletiva Ciro foi alcançado pelo oficial que começou a ler a notificação apoiadores do PDTista empurraram um profissional que acabou não conseguindo entregar o documento nunca mais piso nesse lugar disse Ciro Gomes antes de deixar a emissora farsante Ciro já usou o adjetivo farsante para se referir a João Dória mais de uma vez em setembro de 2017 fez isso durante um encontro com o universitário no Rio de Janeiro aí a Globo soltou uma nota posição na TV Globo um oficial de justiça esteve nos estúdios do Globo na noite desta quinta-feira de surpresa para entregar uma citação ao candidato Ciro Gomes que participava do debate com os candidatos à presidência da república a pedido dos assessores do candidato o oficial aceitou esperar o fim do debate para cumprir a diligência a fim de evitar que o episódio fosse explorado politicamente o oficial foi encaminhado a uma sala reservada para que lá pudesse realizar a diligência de forma discreta ao final do debate Ciro informado da situação se negou a comparecer à sala em que se encontrava o oficial para receber a citação o oficial de justiça então resolveu ir ao encontro do candidato mas foi impedido pelos assessores ou seguranças de Ciro de se aproximar dele Ciro deixou os estúdios se negando a receber o documento está na veja é lamentável uma notícia eu sempre enfim não digo sem pele nem cabeça mas uma notícia que causa estranheza um oficial de justiça levar um empurrão e ficar por isso mesmo ele estava sem a polícia sem a força policial você quer que ele vá brigar ele não pode brigar ele está ali para cumprir a determinação da justiça o oficial de justiça ele vai lá para entregar a notificação deve ter sido geralmente o oficial de justiça não vai sozinho mas só quando é reintegração de posse ele estava entregando uma notificação no mínimo citando o Ciro para comparecer em alguma audiência de instrução do processo que está sendo ouvido o que eu conheço o que ele tentou quando você se nega um oficial de justiça vai entregar uma notificação para você e você se nega a receber ele dá uma notificação oral o senhor André está sendo notificado a comparecer a vara tal, tal, tal e os assessores não é o Ciro não é o candidato os assessores é que empurraram não deixaram o cara entregar o documento mas eu acho eu acho até que bom, aqui o que está dizendo aqui eu acho até que ele foi notificado já que a notificação verbal também é válida é legítima eu acho lamentável porque eu acho que a conduta civilizada é que você trate bem um enviado da justiça é o desrespeito ao judiciário é o desrespeito é a justiça porque o oficial de justiça não o apelido mandado ele não tem tem nada mas o Ciro botou a culpa na Globo nunca mais piso nesse lugar e outra coisa o oficial de justiça teve uma conduta absolutamente correta chegou lá por que ele chegou lá? porque o Ciro Gomes estava lá tinha que entregar a notificação o oficial de justiça trabalha de noite de madrugada ele não tem hora não ele recebeu a ordem o senhor vai entregar o fulano e tal vai estar lá no debate o senhor lá notifica ele ok ele foi chegou lá o debate tinha começado ele disse olha o debate começou não tem problema eu espero o cara ficou no lugar dele para não haver exploração porque se o oficial de justiça entra no estúdio quer afrontar aí aí o Ciro podia até alegar esse cara veio aqui querendo me afrontar não esperou terminou o debate olha meu torcedor está aqui eu acho que ele tinha que receber é um absurdo que isso aconteça não podia ter esperado o Marcos Barreto depende a ordem era para ontem agora o Marcos Barreto está fazendo uma ponderação que a gente está falando muito que a justiça está fazendo também politicamente o Marcos Barreto está dizendo que foi uma armação da justiça lamentavelmente para tentar descontrolar o cara que já emocionalmente não é muito bem controlado é possível que o oficial de justiça podia ter esperado não deixa eu terminar esse debate não terminou foi depois pois é mas ficar dentro da Globo esperar na porta da Globo sei lá eu não sei eu também acho eu acho que o oficial de agir corretamente não custava não custava não custava ok está certo eu assino aqui acabou agora faço como o André puxa mas não custava não esperar três dias não é uma ação também que fosse tão urgente o Ciro é candidato a presidente o Ciro se é candidato a pessoa a presidente uma pessoa pública certamente tem domicílio conhecido pela justiça não podia ter ido a domicílio mesmo porque hoje o Ciro não mora em São Paulo você parece que não entende o mecanismo da justiça o Ciro não mora em São Paulo a citação é da justiça de São Paulo tem um negócio chamado carta precatória pois é mas isso demanda tempo e se o cara está em São Paulo qual é o problema de citar ele em São Paulo ele não ia ser preso não ele está recebendo uma citação pois eu não estou vendo o problema eu estou compreendendo tanto o nosso querido Marcos Barreto quanto o próprio candidato de achar olha é uma armação na hora do debate para me desestabilizar na hora que eu estou me preparando não o oficial de justiça foi mas o Ciro não foi informado disso foi depois que ele foi lá ele foi informado depois do debate não assim que ele saiu o oficial o debate acabou mas veja bem o oficial de justiça estava esperando no camarim aí avisaram para o Ciro olha tem lá o oficial de justiça aí ele puxa então o cara já estava aqui era uma tentativa de me desestabilizar estou tentando compreender a situação outra coisa hoje hoje você não consegue fugir da justiça se você mandar entregar no condomínio e o porteiro receber ali já está dado como notificado então realmente é possível não estou querendo não estou defendendo o Ciro nem estou também atacando mas fazendo uma outra visão é possível que tenha aí também uma tentativa de exploração política foi criado um constrangimento desnecessário poderia ter se aguardado até hoje de manhã não iria mudar em nada fazer na madrugada da sexta-feira ou na manhã da sexta-feira eu continuo achando que o oficial de justiça ia até aguardar para segunda-feira depois da eleição o oficial de justiça é apenas um trabalhador com certeza é um trabalhador e bota trabalhador nisso trabalhando inclusive de madrugada para notificar um candidato à presidência da república no estudo da Globo quando poderia ter esperado o sol amanhecer nunca faça concurso para o oficial de justiça então você não vai ser um bom oficial de justiça não, não quero ser oficial de justiça não faça seja sempre jornalista por quê? se você for oficial de justiça você vai ter que importunar alguém e às vezes é um figurão e você pode ser destratado não, não, eu, eu o oficial de justiça é um trabalhador ele está apenas trabalhando tá bom ao seu ver você defende o oficial de justiça eu sou contra eu defendo o trabalho dele você defende você defende o que ele fez eu acho que ele poderia ter esperado até o sol raiar ele esperou até terminar o debate que madrugada que madrugada que madrugada é porque o debate terminou de madrugada você quer o quê? madrugada posicionamentos eu respeito o seu eu respeito o seu agora não pode citar o candidato a presidente porque não pode ele é inatingível não é inatingível eu poderia eu estou falando do Ciro não estou falando do Ciro não poderia ter esperado o sol raiar penso eu que poderia ter esperado o sol raiar depende da ordem olha só o processo era o quê? porque o Ciro chamou o Dória de façante o Dória entrou com o processo calúnia difamação contra ele então é uma coisa que não tem também essa urgência é o fim do mundo receber também? não poderia ter esperado o sol raiar? não podia ter recebido também não? eu acho que o oficial de justiça foi de você não podia ter recebido também não? você já deu seu funcionamento o Ciro não está perguntando por que o Ciro por que o Ciro não disse isso nas considerações final do debate? o Ciro só soube quando terminou o debate olha tem lá no seu camarim cada candidato tem um camarim reservado para ele e foi dito para ele olha lá no seu camarim tem um oficial de justiça lhe aguardando para dar notificação então a gente sabe como é que é o temperamento também mercurial do Ciro pode ter achado puxa isso aqui é uma sacanagem contra mim então pode ter se irritado e foi dar a entrevista coletiva e na saída o oficial tentou e ele se excusou a receber o protesto agora que ele culpar a Globo a Globo tem nada a ver com isso a Globo é só que eu acho que não é culpada aí a Globo a Globo disse o senhor entra aí espere o debate começou quando terminar o debate o senhor eu acho que a Globo fez até o contrário segura aí não vamos o cara está no debate porque é isso o oficial de justiça esperou o fim do debate não constrangeu ninguém apenas que entregue a notificação constrangimento essa é a palavra interessante o oficial tem que cumprir o seu ofício o seu exercício lá do poder mas realmente não pode constranger principalmente uma figura pública constrangido pois é mas eu acho que quem aí tentava ser constrangido era o Ciro todos nós sabemos quem é o oficial nem o nome dele a gente está sabendo pois é mas aí o oficial de justiça é apenas um trabalhador eu já fui testemunha inclusive de fato que o oficial de justiça sofrem para entregar notificações principalmente eu não estou aqui citando um caso particular principalmente porque é muito fácil você citar pessoas do do pobres etc quando são os figurões que tem já que está para esse lado eu não sou figurão de jeito nenhum e um oficial de justiça eu estava no restaurante ele quis entregar a notificação na hora que eu estava almoçando eu digo amigo tem aí o meu endereço ainda ontem eu recebi a notificação o oficial de justiça ligou para mim marcou a hora eu recebi a notificação na minha casa tem aí o endereço da minha casa é só o senhor entregar lá que o próprio porteiro recebe e o meu advogado estava comigo por coincidência almoçando deu uma espinafrada nele que história você quer constranger aqui a pessoa está almoçando aguarde lá fora aguarde fora do restaurante que ele será notificado depois não nessa hora então há também os exageros tem dois minutinhos eu estou aqui na página na página do CNJ que diz o seguinte nos mandados judiciais expedidos em processos cíveis regulados pelo código de processo civil a regra é que as diligências ocorram no horário de 6 horas da manhã até as 20 horas de segunda a sábado conforme estabelece o artigo 172 do CPC contudo mesmo nesta hipótese o parágrafo 2 do mesmo artigo prevê o cumprimento após as 20 horas e aos domingos feriados quando houver autorização judicial então cabe averiguar se o oficial tinha essa autorização para cumprir fora do horário de regra e se não e se não que seja punido o que é que justificaria o que é que justificaria fora do horário de regra fora do horário de regra se tiver a ordem do juiz ele estava dentro da lei essa é a questão eu duvido muito que o oficial de justiça estou com o Ciro também estou com o Ciro minha solidariedade total ao Ciro pelo constrangimento desnecessário que ele passou eu duvido muito que o oficial de justiça vá citar o presidenciário sem uma ordem da justiça e um caso é um caso o outro caso é um caso sim fora do horário de regra só com só mandados de natureza criminal que certamente não foi o do Ciro não foi o caso do Ciro é Ciro isso é o que justifica fora do horário de regra de seis da manhã às oito da noite e o tempo passou cinco e cinquenta e nove bom voto a todos nós abraço amigos um bom fim de semana aproveitoso dia bom voto no dia de domingo até segunda-feira com a graça de Deus um abraço bom voto voto inconsciente e vamos votar o negócio de voto em branco não anula eleição não não cai nessa história não que isso é mentira não voto em branco isso é racismo hein é não eu estou dizendo que aqui na final olha vocês vocês querem defender o seu terminamos aqui nós temos aqui no Facebook terminando um grande abraço para vocês